Galera, hoje eu vou espionar a galera aqui do Prêmio Grátis e eu quero ver o que a galera do Prêmio faz aqui dentro do Breaking Heavy. Vai ser algo bem interessante, bem engraçado, porque eu quero ver se realmente o pessoal Prêmio humilha a galera que não tem prêmio, né? A gente vai descobrir isso hoje, então se você quer saber melhor, assista o vídeo até o final, porque vai estar super bem explicadinho, tudo engraçado também. E já aproveitando, um desafio pra vocês, eu duvido vocês escreverem, é espionar de olho fechado. Quem conseguir vai ganhar com acesso ao buco, você já dê seu like e bora pro vídeo. Bom, o que eu tô pensando em fazer, cara? Eu tô pensando em encontrar alguém que é prêmio, então pra isso eu vou ter que dar um rolezinho aqui e ver se eu encontro essa galera prêmio. Eu não sei se tem alguém prêmio, vou ver através das casas aqui, ó. Essa casa não... Pera, pera, o que que tá acontecendo aqui? Eles estão brigando. Mano, pera, esse cara não é prêmio, mas eu fiquei curioso de saber o que que tá acontecendo aqui. Então eu vou dividir meu tempo, aí. Por quê? Supostamente tá tendo uma treta aqui, ó. Vamos chegar perto. Vamos vir aqui, ó. Pronto, ó. Ninguém consegue me ver aqui. Tranquilo. Olha. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui, ó. O cara é Mandrake. Ele é Mandrake, é o Lucas Mandrake. E supostamente essa moça é a namorada dele. Isso aqui já tá errado, né? Porque não é pra ter isso. Mas não sei o que que tá acontecendo, véi. Mano, vai começar a chover ainda, cara. Eu tô aqui escondidinho. Véi, pera, eu vou atrapalhar ele. Meu Deus, olha o que que é esse cara... Não, não, não. Eu vou ter que atrapalhar, galera. Não, 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 não. Vamos aqui começar. Já coloca isso daqui aqui. Coloca isso daqui aqui. Coloca isso daqui aqui. Pera. Aqui, ó. Derrubei um. Tranquilo. Beleza, derrubei um. Agora eu tenho que derrubar ela. Mano, eu tô tentando prender ela. Prender ele também, eu tô tentando. Ai, ai. Pera. Será que ele me viu aqui? Acho que não, né? Ai, ai. Ai, ai, ele quase me viu. Corre, 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 corre. Ele tá vindo atrás de mim. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ele acha que vai correr mais rápido que eu. Jamais. Ninguém corre mais rápido que eu. Tá, eu vou continuar atrapalhando esse cara. Porque ele tá fazendo coisas erradas aqui no Broken Heavy. Isso daí não pode. Então, calma. Deixa eu pegar aqui minha... Meu binóculos. Pra gente conseguir ver. O que que ele falou? Oi. Ele mandou um oi. Mano, eu vou derrubar ele, galera. Eu vou derrubar ele. Eu vou, ó. A gente vai passar igual um foguete, ó. Ué, eu não consegui pegar ele. Aí, peguei. Pronto, derrubei ele. Derrubei ela. Não, 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 não. Derrubei ela. Pronto. Beleza, derrubei todo mundo. Cara, eu não vou deixar. Ó. Ih, não dá mais pra dar TP, véi. Que ruim. Achei que dava pra dar TP e ir pra outro lugar. Bem escondidinho. Mas, supostamente, não dá. Vou derrubar aqui de novo. Derrubei de novo. Não, vai fazer coisa proibida, não. Derrubei ele de novo. Pronto. 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 Cara, eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Pronto. Derrubei outra vez. Cara. Esse cara não... Pera. Derrubar, derrubar. Derrubar. Mano, não vou deixar fazer coisa proibida aqui, não, galera. Por isso que eu estou incomodando esse cara. Mas, enfim. Ele parou agora. E eu vou tentar encontrar. Pera. O que ela vai fazer? Deixa eu derrubar ela. Pega. Não quer pegar, velho. Não quer pegar. Não quer pegar, velho. Não pega. Mano, não quer pegar. Aê, o cara tá me ajudando. Ajuda aí, cara. Derruba eles. Derruba. Cadê ela? Ih, ela sumiu. Não, ela voltou. Corre, 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 corre. 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 Jamais. Ninguém limpa o magalzinho. Ó. Quase. Quase. Ó, ele acha que vai me neblar ali, ó. De novo, ó. Vou pegar aqui o negócio, ó. Quero ver ele fugir agora. Aí, derrubei. Mano. Ó, ele pegou o negócio. Pega. Pega. Mano, não pega, velho. Não, não pode acontecer isso, cara. Aí, derrubei. Uh, quase. Pega, 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 cara. Não pode deixar fazer coisa proibida. Meu Deus. Tá, deixa eu agora encontrar o pessoal prêmio. Se caso eles fizerem mais coisa proibida, eu volto. Ah, então, isso. Deixa eu ver se eu encontro alguém prêmio. Aqui na cidade do Burkinhev. Eu acho que vai ser meio difícil. Porque, pelo que eu tô vendo, não tem quase ninguém prêmio nessa cidade. Eu acho. Vamos ver se a gente encontra através de uma casa. Porque pelos carros não tem ninguém prêmio. Deixa eu só confirmar isso. É, pelos carros ninguém é prêmio. Uh, vamos ver pelas casas se a gente encontra alguém prêmio. Uh, essa casa não é prêmio. Nem essa daqui. Aquela muito menos. Uh, talvez pra cá. Não, pra cá não tem ninguém. Uh, é. Eu não sei o que a gente pode fazer. Porque, tipo assim, eu queria testar o tipo de prêmio. Como assim, tipo de prêmio? Tipo, as pessoas. Como que elas são? Porque tem algumas pessoas prêmio que é meio... Desumildes, né? Então eu ia testar essa galera pra ver se realmente eram desumildes. Vamos ver aqui. Aqui nada. Aqui também nada. Será que essa casa é prêmio? Não. Ah, essa daqui. Não, essa daqui não é, não. Eu ia falar que era, mas não é, não. O que que tá tendo ali? Tem duas pessoas aqui. Não, eu vou ter que atrapalhar de novo, véi. Tá perto? Não. Eu vou ter que entrar. Então vamos entrar aqui nessa casa pra enretar essa galera. Um, um. Derrubar um. Pronto. Derrubar esse cara aqui, ó. Derrubar uma moça de novo. Mano, a galera hoje só tá fazendo coisa proibida, véi. Meu Deus. Aí derrubar ela de novo. Tá, deixa eu ver se eu encontro aquele pessoal lá de novo. Vamos correr lá pra ver se eu encontro eles. Eu acho que eles já foram embora, pra ser sincero. Eu acho que eles não estão aqui. Mas se eu conseguir encontrar, vai ser algo bem bacana. Vou levar esse carinha comigo porque ele tá me ajudando. Vou pegar ele aqui, véi. Não, cara. Vem comigo. Ué, ele não... Vamo, vamo, carinha. Vem. Vem. Aqui. Aqui. Vem. Meu Deus. O que que ele tá fazendo? Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Aceita. É, ele não vai aceitar. Tudo bem. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Tem um pessoal aqui no chão. O que que tá acontecendo aqui? Não sei. Tá, deixa eu ver se eu encontro aquela moça de novo. Eu não sei onde ela tá. Onde será que ela pode tá? Pra cá, talvez? Cara, pra ser sincero, eu não faço ideia de onde ele possa estar. Mas a gente testou uma galera aqui que não é premium. E viu que eles são bem... Bem de fazer coisas proibidas, né? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês querem que eu teste o pessoal premium ou não, tá? Também deixe seu super likezão. Compartilhe o vídeo pra um amigo seu. E se você for não no canal, se inscreve e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Lembrando que você é diverso de Roblox. Ou seja, se você gosta de Roblox, vale muito a pena se inscrever e ativar o sininho. Também, galerinha, se vocês querem participar dos sorteios mensais, escolhe lá no meu Instagram, que é ArrobaMagalZemPossomT. Porque lá sempre tem sorteio de Robux. Ou seja, se você quer ganhar Robux, lá é o lugar certo, tá? Inclusive, uma surpresa pra vocês. Quem for lá no meu Instagram, me seguir, curtir minha última publicação. E me mandar no privado a palavra secreta, que vai ser... Pode ser... Prêmio. Quem mandar no privado a palavra prêmio vai estar concorrendo a 400 Robux. Aqui no YouTube, quem comentar prêmio vai estar concorrendo a 1000 Robux. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, é nóis. Fuuu. Ui.